olá pessoal seja bem-vindo ao meu canal neste vídeo vou estar aqui ensinando para vocês como se cadastrar na artem a artem é uma plataforma que disponibiliza uma conta digital e dentro dessa conta digital ela dá 400 formas de você poder então vender o seu dólar e comprar o seu dólar com segurança e também ela dentro desta conta digital que permite você então guardar o seu dinheiro na internet e poder fazer então retirada para o banco local do seu país isso mesmo que você ouviu e de uma forma muito fácil com segurança e também a taxa da artem base assinar desvalorização e valorização da moeda do seu país ou seja se a moeda do seu pai estiver valorizada a taxa será um pouquinho baixar esse é uma do seu pai estiver desvalorizada a taxa também será um pouquinho altíssima então só estas informações que eu dei para você eu acho que já mereço o seu like ea sua inscrição porque isso também ajuda no crescimento do canal e faz com que o youtube também recomenda nosso canal para outras pessoas e é isso pessoal então eu vou convidar você a vir comigo para a tela do meu computador porque lá eu vou mostrar para você como se cadastrar na plataforma da artem então para não deixar o vídeo mais longo do que já está vem comigo para a tela do meu computador bom pessoal já estou aqui no site da artem e também deixarei o link lá na descrição do vídeo só vocês lerem a descrição que vão encontrar lá o link é só acessar no link para poder fazer o vosso cadastramento bom como pode ver eu estou aqui na área de cadastramento está aqui criar sua conta aqui em que país você mora você vai escolher aqui o seu país para te facilitar como eu escolhi também aqui se é de angola vai colocar angola africano africano sul porém vai escolher o teu país bom e aqui a conta que vamos criar aqui é uma conta pessoal então vou colocar aqui em prosseguir e é só aguardar pessoal como podemos ver aqui temos quatro formas de criar a nossa conta na artem temos aqui criar direitamente com a nossa conta google com o facebook com a nossa conta ID Apple do nosso telefone ou do nosso IP de conta Apple exatamente e temos aqui também criar a conta no modo normal que é o convencional que é o cadastramento é o teu e-mail o nome assim e por aí bom eu vou pitar aqui eu como já tomou a conta aqui eu vou pitar aqui por registrar no modo normal mas também não poderei me registrar porque eu estou a minha conta feita praticamente eu só vou explicar para quem vai fazer no modo normal como é que vai preencher bom aqui temos aqui a filha de preencher primeiramente aqui vai colocar o teu e-mail vai criar aqui uma senha como pode ver você tem que encontrar um número uma letra maiúscula um caráter especial e no outro tem que ser oito caracteres que vão completar a nossa senha então aqui vai repetir a tua senha criada aqui em cima e aqui vai colocar aqui o teu nome completo ou seja o seu nome completo que vai colocar aqui tem que se basear no seu bilhete de identidade vai colocar aqui o teu nome completo o teu segundo nome vai colocar aqui o teu sobrenome até exatamente e vai colocar aqui o teu não o teu primeiro sobrenome desculpa aí vai colocar aqui o teu segundo sobrenome depois vai passar aqui clicar aqui para passar por uma verificação que é só aguardar eles vão nos dar aqui um quebra-cabeça com uma peça que é para nos montar no quebra-cabeça que já está aqui para nos completar aqui e aqui vai completar o quebra-cabeça e depois esse daqui em criar pessoal e é isso pessoal espero que tenham gostado realmente do vídeo espero que esse vídeo possa vos ajudar e é isso simplesmente ficaremos por aqui espero no próximo vídeo fiquem com deus até o próximo vídeo e atenção antes de eu encerrar esqueci de pedir algo que é bem importante se não sei como eu esqueci então se se inscreva já no canal porque a sua inscrição me motiva a trazer mais conteúdo tópica no canal deixa o seu like aí porque o seu like ajuda no crescimento do canal e faz com que o youtube recomenda o nosso vídeo também para outras pessoas e também comenta o que você achou do vídeo deixa já aí nos comentários e se por acaso você tiver qualquer dúvida não hesita deixa aí nos comentários que eu estarei aqui para poder então te responder e dá aquele suporte aí e é isso então pessoal tamo junto espero vos no próximo vídeo E aí